Lá, 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 viajando Viajando O brilho dessa morena amanheci no verão Cada vez mais descassetado da cabeça Maldita flor de trombeta e me pirou de vez E me levou para o inferno sem minha lucidez Me perguntar pro diabo se ele fumava um Fiz da canoa uma seda e não me toquei Vendo ele respondeu muito obrigado amigo Mas eu sou careta, ai meu Deus o diabo é careta Te denuncio pra galera seu capeta Tomei esse chá de covo melo com trombeta Se não arranca esse seu rabo seu capeta Lá, 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 viajando O que é isso? 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 O que é isso?